Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos falar sobre o Mega Drive Não há dúvidas de que esse foi um dos consoles de maior sucesso da SEGA Tanto é que até hoje é vendido aqui no Brasil Mas vocês sabem dizer quais os 10 jogos mais vendidos na história do console? Antes de mais nada, deixe aquele like, aquele compartilhamento E vamos começar então com a décima posição E a décima posição, como vocês podem ver que o vídeo já está rolando É o Sonic 3, que vendeu pouco mais de 1 milhão de cópias nos Estados Unidos Da mesma forma que aconteceu com os dois antecessores, a Sonic 1 e 2 Esse foi um sucesso de críticas e comercial logo após o seu lançamento Porque os críticos enxergaram uma grande melhoria entre os jogos anteriores Tanto é que o jogo foi relançado por várias compilações e versões digitais para várias plataformas Incluindo o Sonic Mega Collection para o Gamecube E o Sonic Ultimate Genesis Collection para o Playstation 3 e também para o Xbox 360 E vou deixar o vídeo rolando aqui para vocês Curtirem um pouco mais desse grande clássico que ocupou a nossa décima posição E o Sonic Ultimate Genesis Collection para o Gamecube E na nona posição está o Mortal Kombat 3, que também vendeu pouco mais de um milhão de cópias nos Estados Unidos. E um diferencial desse Mortal Kombat é que existe a possibilidade de mudança de estágio. Por exemplo, se o oponente aplica um uppercut no outro, dependendo do lugar que está acontecendo a luta, e um exemplo é esse que vocês estão vendo no vídeo, os dois sobem para outra arena e a luta continua. E a trilha sonora apresenta uma instrumentação bem mais moderna e não mais os temas orientais dos primeiros dois jogos. Vamos acompanhar então. E na oitava posição está o Sonic Nutris, com vendas pouco mais de um milhão de 240 mil cópias. E foi lançado no dia 18 de outubro de 1994, pela SEGA. E uma curiosidade é que foi lançado com a tecnologia Lock-On. O que é isso? Você encaixa o cartucho Sonic Nutris no console e um outro por cima dele. Esse outro pode ser o Sonic 1, 2 ou 3. E com cada um que você encaixa acima dele, ocorre uma modificação em fase diferente. É o mesmo que ocorre com os pacotes de expansão da série The Sims. E a nossa sétima posição está o Altered Beast. Vendeu 1 milhão e 400 milhões de cópias. E o jogo foi lançado pela SEGA para os arcades primeiramente, em 1988. Depois houve as versões para os outros consoles, como o Mega Drive, Master System, Game Gear e até o Nintendinho. Prontos os primeiros jogos para o Mega Drive. Ganhou uma versão para o Playstation 2 também, em janeiro de 2005. O jogo tem 5 fases. E ao final de cada fase deve-se enfrentar o vilão, que se chama Nef, que é transformado em monstro. Que é o que vai acontecer agora. Mas isso, desde que você esteja transformado em besta com os 3 power-ups. Caso contrário, ele foge e a fase continua. E você continua se lascando até conseguir os 3 power-ups para se transformar na besta. E uma curiosidade é que para a versão do Master System, não está presente a fase 3, que é a fase da gruta. Ou a caverna, como vocês queiram chamar. Vamos acompanhar um pouquinho aí do game. E com a nossa sexta posição, é o Street Fighter 2 Special Champion Edition, que vendeu 1.650.000 cópias. Mas poderia ficar aqui falando sobre números de vendas, de recordes, de valores, que todo esse jogo proporcionou em todas as versões, portas, arcades, enfim. Mas eu prefiro lembrar a oportunidade sensacional que foi poder jogar isso dentro de casa. O fato de jogar um jogo como esse, na época, dentro das nossas casas, representava demais. Para quem pôde participar disso, é inesquecível. Então curta um pouquinho do jogo aí, nossa sexta posição. Não, 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 não. Chegamos à quinta posição com Mortal Kombat 2, onde foi vendido 1.780.000. Os personagens desse Mortal Kombat 2 tiveram acabamento melhor. Isso foi porque, além da digitalização das imagens que eram feitas, foram acrescentadas ainda algumas melhorias feitas à mão, desenhando sobre as imagens. E o jogo acabou ficando menos sério que o primeiro, porque além dos fatalities, foram introduzidos babalites e friendships, que acabou deixando com o ar mais engraçado, ou menos sério, digamos assim. Vamos acompanhar então um pouquinho desse Mortal Kombat 2. . Chegamos a nossa quarta posição, NBA Jam com 1 milhão e 930 mil cópias vendidas. Vou contar apenas a curiosidade que envolve o Michael Jordan nesse jogo, que existe uma lenda de que ele estava escondido no game. E a verdade é que ele não estava, porque ele não liberou a sua imagem para ser jogado. Tem algumas versões que ele estava sim, porém são versões digamos que piratas e no jogo original ele não estava. Assim como o Gary Payton também na época. E existiam alguns cheats no jogo que era possível transformar os jogadores em dinossauros. E além disso, colocar o presidente Bill Clinton até então no lugar de qualquer jogador da dupla de equipe. E com a medalha de bronze em nossa terceira posição, com 3 milhões de cópias, é o Aladdin. Ele foi lançado em 1993 e foi mais um jogo muito bem feito, resultado de mais uma bela parceria entre a Disney e a SEGA. Assim como foi feito com o Castle of Luzon, o Copshot e alguns outros. O cenário dos movimentos do personagem lembra muito o filme. Acompanhe. Acompanhe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.